A imagem do dia a dia em Poços e região. A informação que você precisa de segunda a sábado, 20 para as 8 da noite, está no Telefatos, o Jornal da TV Poços. Poços de Caldas recebeu o prêmio Volvo de Segurança no Trânsito. Porém, o maior prêmio que Poços pode receber é a redução do número de acidentes. O Departamento Municipal de Circulação e Transportes da Secretaria de Planejamento e Coordenação engrenou algumas marchas para alcançar este objetivo. Reequipamento do órgão de trânsito. Melhoria na fluidez do trânsito. Combate efetivo aos pontos negros. Melhoria nos pontos de parada do transporte coletivo. Implantação das zonas azuis. Muito se fez e muito há por fazer. E você não pode ficar em ponto morto. Entre em contato com o DMCT. Ofereça sugestões. Deste diálogo em mão dupla, fluirá com certeza o melhor trânsito já visto. E o prêmio será a vida.